Vai dar um rolê comigo Suas amigas explanou Que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar A navia no automático Agora tu vai sentar Salve Rafa! Ó! O cabo Controlada com sucesso Ó o Vini Desviolamos o escape dele hoje E é isso seus lucros Espero que vocês gostem do vídeo Certo? Estamos com um jetzinho aqui de quebra Certo? Ah pô, pega a face Viu? Ó o corte Vocês gostaram, né? Só o escape no chão Vai ficar tudo ralado embaixo Então o chão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que estamos indo para o Porto. Porto não. Aqui para o bagulho do Lídia. Vou tirar umas fotos. Aqui, ó. Nossa, está cheio de mato. Cheio de mato, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Está muito alto. Você é louco? Você viu o cortezinho que está saindo? Olha o que está bonito. Mira, velho. Quer ir grava? Não. Hã? Vai começar aqui. Onde é? Hã? Podia ir lá no Porto, né? Vamos ao Porto. Porto é da hora, viado. Porto do IP. Rapaziada, estamos procurando um lugar. Olha o corte. Olha o corte. Olha o corte. O corte está saindo bonito, mano. Você é louco. Olha o meia sete, não. Racho do Lídio. Olha o corte está saindo. Olha o corte está saindo. O corte está saindo. quebra nada de embo em boa lugar de bahia é louco vermelho o melhor ou não tem que ser mais quem não quer parar não Cheio de buraco também E aí meio logo perto Não lotou Ai cara, são raladinhas de lei Olha o carro louco O escapamento dele tá parecendo de lata, Rafa Mano, pode ser que esse vídeo saia em duas partes Primeiro Tamo dando um rolezinho da hora Faz tempo que nós nem se vê Então nós marcamos esse dia exatamente pra isso Onde? E aí 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 Só um retizinho de quebras Nos parceiro Parceiro da sua antiga, tá ligado Onde? Saudade E gravamos um vídeo pra vocês Então tiramos esse dia só pra isso É bom, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Ih, quebrou logo a solda de novo Vou ficar brincando de raspa Acabou com durei pouco também, vendo E aí 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 rocão, rocão fica suave logo os rocão 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 Vamos lá, vamos lá. E aí E aí Ah O que foi o viado? Não tem como ir para outro lugar não? E agora? Vamos para outro lugar? Não tem como ir 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 para outro lugar?